Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J. R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje nessa terça-feira dia quatorze de janeiro de dois mil e quatorze. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso, abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir. Você liga, você fala com o debate noventa e três, fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Ouvinte dizendo minha gente, minha esposa e eu nos damos muito bem, até que por qualquer motivo nós começamos uma discussão, cê conhece alguém assim? Às vezes tá tudo bem, de repente uma coisinha besta, uma coisinha boba, uma coisinha simples, vira um negócio do outro mundo, a pessoa começa a brigar e a discussão vai vai esquentando e o clima vai esquentando e um acelera, o outro acelera mais. Bom, diz aqui o nosso ouvinte, nessas horas chego a aparecer, chega a aparecer que nem nos amamos, ambos nos transformamos e dizemos coisas que sabemos que magoam o outro. O passado é trazido à tona e viramos duas pessoas irreconhecíveis. Analisando de cabeça fria, penso que tanto eu quanto ela não queremos perder a discussão, queremos sair vitoriosos da briga, só que esse comportamento tem deixado marcas em nós. Como controlar o ímpeto de magoar o outro na hora de uma briga? O que o descontrole em uma discussão pode causar um relacionamento? É normal querer sair vitorioso de uma briga, mesmo que a briga seja com alguém que nós amamos muito. Este é o debate noventa e três. Com J. R. Vargas na noventa e três FM. Pastor Elson Amaral da primeira igreja batista de Santa Cruz, muito bom dia, seja bem-vindo meu irmão, o senhor destacou a frase inicial, minha esposa e eu nos damos muito bem. Será ótimo, né, pastor? Se for só até aí, né? Seria maravilhoso J. R. Bom dia, meu irmão, porque o senhor está aqui. Bom dia, J. R., os debatedores, os nossos ouvintes, a toda a equipe aqui do nosso debate. Essa questão de eu e minha esposa nos damos muito bem, se a gente parasse aqui, era espetacular. Penso em primeiro lugar, que todos que casam, casam pra se dar bem. Inclusive, nesse tempo de ministério, eu nunca vi no altar ninguém dizer que quer ser infeliz ou que não quer aceitar o outro no altar. Mas a questão legalismo, a gente acaba perguntando. O se dar bem significa, em primeiro lugar, comprometimento. Um deve estar comprometido com o outro para que haja um acerto. Essas questões de se dar bem é constantemente vigiar, ter o amor, entendimento, compreensão e um fator que eu acho que é muito importante, o controle, que é fruto do espírito, inclusive, o ter o controle de si mesmo para que haja este entendimento de se dar bem constantemente. Óbvio que nenhum casal, nenhum casal se dá bem 24 horas e todo o resto da vida. Há algumas diferenças, mas as discussões, as ofensas, elas não podem, não devem, melhor dizendo, não devem acontecer, porque isso vai afetar o relacionamento. Então, se dar bem é algo muito especial e que deve a ter o controle para que haja essa compreensão constante e esse amor nutrir o tempo todo. A frase que segue diz assim, até que por qualquer motivo começamos uma discussão e aí vem o destaque da nossa menina da mesa de hoje, a querida pastora Nadiege Macario, membro da igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, que pensa a querida irmã sobre esse assunto, bom dia, será bem-vinda. Bom dia, J.R., bom dia aos nossos debatedores, os nossos ouvintes, um ano abençoado para todos, afinal, é o meu primeiro dia aqui nesse ano e essa frase me chamou muito atenção, porque antes vem a frase, nos damos muito bem, mas ele diz que até que por qualquer motivo, esse qualquer motivo, eles começam uma discussão, isso me preocupou, porque entrar numa discussão é algo que você precisa realmente conversar, chegar a um denominador comum, mas ele diz que é qualquer motivo, então me parece que eles passam quase que 24 horas em discussão e esse citar bem, então, passa a ter um ponto de interrogação, porque na verdade, marido e mulher, quando eles se casam, eles se casam para viver em comunhão, esse comunhão que diz, tanto no Velho e Novo Testamento, que quer dizer, estar atado, se conhecer, estar aliançado, né? Então, é respeitar, eles precisam respeitar as diferenças um do outro, porque se eles continuarem dessa forma, eles vão sair desse relacionamento muito machucados. Bispo Maurílio dos Santos, da Comunidade Evangelica, Centro de Adoração Profética, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, bom tê-lo aqui no nosso debate noventa e três de hoje, o bispo, a gente tem essa percepção que o texto, que o nosso ouvinte nos encaminhou, vamos lembrar que foi um ouvinte que nos encaminhou, quer dizer, ele que está vivendo esse drama todo, a gente sabe que tem pessoas que, por mais que preservem, elas acabam numa discussão, entrando numa discussão, por melhor que seja a intenção, o coração da pessoa é bom, a pessoa nota dez e meio, camarada ali, fantástico, mas tem hora que a pessoa, ela não tá bem, ué, tem um cinco minutos, não tem não, gente? Do cinquenta e cinco, pelo menos um cinquim, né? Não, eu tô sendo, né, econômico aqui, mas aqui peço o senhor bispo sobre esse assunto, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores aqui da mesa, bom dia, Marcelo, a todos os nossos ouvintes, um bom dia, que Deus possa continuar abençoando muitíssimo. A frase que me chamou atenção, dentre tantas coisas que eu ouvi aqui, já nesse início do debate, foi, é normal. Essa é a última frase, vamos terminar agora? Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, vamos terminar agora, Marcelo, vamos botar música no final, então. Não, não, eu já quero só, só pegar esse pedacinho aqui. Ah, pega aí o pedacinho, vai lá. Pra voltar pro início. O pastor acabou de falar que quem casa, casa pra ser feliz, casa pra se dar bem, pra ter um relacionamento sadio. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que é interessante renovarmos a nossa mente, pra que a gente possa experimentar, e agora eu trago pra todos os âmbitos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, também no relacionamento. Coríntios fala sobre a questão do amor, e algo que a gente, eu ouvia muito tempo atrás, minha avó sempre falava, é que independente do relacionamento, ou independente da situação, com uma mulher, e no caso foi ele que mandou a carta, com uma mulher a gente trata com muito carinho, a gente sabe que é a parte mais frágil. Então, dentro do relacionamento, eu já quero começar destacando essa questão verdadeira do amor. Se há qualquer motivo briga, a gente precisa refletir sobre o que verdadeiramente é o amor. Dentro do casamento, JR, tem que haver o equilíbrio constante, até mesmo porque os problemas, eu costumo colocar que os problemas nos fazem crescer. Se os problemas provocam discussões, e que a gente vê aqui nesse e-mail, que a discussão é por nada. Qualquer momento. Então, tem que haver uma sabedoria, tem que ir pra oração, tem que vir pra um diálogo, tem que conversar, e se esse casal não consegue pontuar isso entre eles, acho até recomendável a procura do pastor deles, de um psicólogo, pra poder ajudar. Agora, é muito importante aqui, além dessa relação dos dois, uma relação com Deus. Porque ninguém discute por nada, e aí vale voltar o passado. Quando a gente começa a colocar que você ouve falhas no casamento, possivelmente, erro dos dois, ou de um só do passado, e que toda hora volta à tona, e que ofende, isso vai trazendo um desgaste. Eles precisam dar um stop, parar, fazer uma reflexão, e colocar uma pedra pro passado, hoje eu ouvi uma frase que a gente diz assim, o passado a gente não tem como mudar, nem editar, simplesmente aceitar, e passar a conviver. Então, o que passou, não tem mais como mudar, foi história de vocês, e deve ser uma história pra vir vida de bênção, pra viver num relacionamento saudável, um relacionamento de amor, de compreensão, e seguir o caminho. E ele coloca até essa questão de querer sair vitorioso constante, cê vê que é os dois, ele dá um entender que é os dois. É que às vezes o que a pessoa fala assim como nada, entendeu? Nada, é porque não é um negócio grave, não houve um negócio grave. O que o que que é o nada, né? O que que é por nada? Às vezes a comida tá de um jeito equivocado, às vezes a pessoa tá vendo um programa na televisão que sabe que irrita a esposa, ou o esposo, é um horário atrasado, é uma questão, entendeu? São coisas simples, mas que que ao longo do do tempo, é simples, se por exemplo, se você sabe que aquilo irrita o outro, às vezes faz de propósito, né? Só pra dar uma zoada, pra ver o que é, é ou não é, Nadia? Não acontece isso por aí? Ah, agora é interessante que conflito no casamento vai acontecer, né? Ah, o que eles precisam perceber é pelo que eles estão brigando, discutindo, então se são coisas banais, eles precisam parar, porque realmente, como eles falaram aqui, eles acabam magoando um a outro, e isso vai chegar num limite, ninguém consegue viver num relacionamento onde o cônjuge o tempo todo tá magoando o outro, então se a discussão é por coisa pequena, tem que parar, se ele não para, para ela, se ela não para, para ele, então eu acho que a sabedoria tá aí, é nesse momento que entra numa discussão, pra ver quem é que vai dar a última palavra, para e deixa o outro dar a última palavra, não se importe com isso, pelo contrário, em respeito, em amor, em admiração, para pelo outro, não seja individualista. Você chegou a citar no início do debate sobre a questão dos frutos, mansidão, domínio próprio, isso tudo são frutos do espírito, esse tratamento, ele precisa vir também na área espiritual, é lógico que a gente não sabe como eles vivem espiritualmente, mas esse assunto é um assunto que com certeza alcança várias famílias e vários lares, tanto que a gente vê que isso, hoje, por qualquer coisa, um copo fora do lugar, é motivo de uma briga dentro de casa, a pessoa deixa, e às vezes não faz nem por intenção, chega do trabalho, deixa um copo e acaba dando um problemaço, coisa que poderia ser revertida com o tratamento e os frutos do espírito, a caminhada com Deus no seu dia a dia, vem tratando essas coisas tudo, e o principal, o amor, se tem amor no meio dos dois, precisa, nem sempre quem ganha no grito, ganhou a guerra. Às vezes a última palavra sendo o silêncio, também a resposta. É, porque ele ecoa, né? Às vezes fala muito mais do que a palavra em si. Não, e antes do casamento, às vezes também, o outro, né, o homem ou a mulher, eles estavam, os dois talvez, estavam disponíveis um para o outro, para olhar, para escutar, para entender, e depois, no dia a dia do casamento, já não se preocupa mais com isso, já é mais individual, está preocupada consigo próprio, com o seu bem-estar, e esquece de olhar para o outro, esquece de escutar o outro, e de atender o outro. Às vezes os dois estão discutindo por um problema, que na verdade os dois estão falando a mesma coisa, do mesmo assunto, só de forma diferente. Então, tem que parar e tem que pensar, peraí, por que que nós estamos discutindo? Mas que bobagem, existem coisas tão mais importantes, e a gente está perdendo o nosso tempo. E o casal, outra coisa, casal que não ri junto, casal que não se diverte junto, não sai junto, não está junto, não conversa, não não dialoga, é casal que vai acabar. Acabou o problema de relacionamento. É, o o que vai acontecer é que o único momento que eles vão ter é o momento da discussão. Que é o momento que extravasa a tudo. Então, de vez em quando a gente consegue, é, detectar isso num relacionamento, eu falo muito pra mulheres, e às vezes as mulheres vêm conversar depois ali em off, e ela fala, olha, a forma que eu tenho de trazer meu marido pra perto de mim pra gente conversar, é quando eu vou lá e, e, e fico, eh, eh, atacando, ou buscando o negocinho que vai chamar a atenção dele, e aí a gente acaba discutindo, e a gente fica sem se falar um tempo, mas depois a gente volta, e a gente namora, é tão bom depois de uma discussão, relacionamento. Será que tem gente que briga pra poder fazer as pazes? Eu não sei se tem homem, mas tem mulher. Tem mulher? Ah, cê tá de brincadeira, Nadia. Eu tô falando que eu trabalho com mulheres. Meu Jesus, no Brasil, isso aqui, no Brasil. É. A Nadia de Vê de Fora, ó, Vê de Fora. Viagem internacional. Viagem internacionais, Afeganistão, teve por lá. Não. Teve por lá, não, então, então, é, é aqui mesmo. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Então, tem, deixa eu ver se eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Então, cê tá dizendo que existem mulheres que brigam, cujo objetivo é fazer as pazes. Exatamente. Eu não consigo entender. Ou seja, estava em paz antes, estava em paz, certo? Aí arrumou a briga. É, mas é uma paz. Pra fazer as pazes. É uma paz. É uma paz. É uma paz. É uma paz. Ah, olha aí. Na verdade. Eu conheci de convivência com um casal. Olha aí. De nove anos depois de nunca terem discutido, porque conversando com ela, nunca discutiram e estar com ela, nunca discutiram. Nove anos depois, os dois se separaram e não teve mais jeito. Porque aí, porque perguntaram, o que que aconteceu? A gente não briga. Não, a gente não brigava, a gente não discutia, a gente não fazia. É um fator importantíssimo. Mas também não se relacionavam, não se conheciam, não tinham diálogo. Na verdade, nesse caso, ambos são derrotados. Ambos são perdedores. Quando não há uma, uma, um ajuste em que os dois falem a mesma linguagem, tenham as mesmas metas, tem os mesmos propósitos. Às vezes eu fico até vendo essa questão de renda familiar. O dinheiro da esposa é dado a esposa, do esposa, só do esposo, um empresta dinheiro pro outro. Quer dizer, não tem vida em comum. Isso tudo gera uma série de mal-estar completo. Eu gosto de uma frase que eu li uma vez e que me acompanha numa ilustração, entre a razão e a felicidade. O que que você escolhe? Porque nem sempre você ter a razão significa ter a felicidade. E às vezes no casamento alguém tem que abrir mão e às vezes os dois terão que abrir mão. Na verdade, o casamento é o irmão o tempo todo. Então, a vida comum é uma só carne, é um só sentimento, é um só prazer. Quando a Né Diédio coloca aqui dessa, desse, desse, eles arrumaram a briga. Eu ainda tô nessa página aí. Eu vou voltar lá. Eu ainda tô nessa página. O que que acontece? Não saí não. O relacionamento, tô preso nela. O relacionamento, ele aparentemente não está numa crise, mas ele está mal. Tá morno. Nem morno. Não? Nem morno. Ele tá frio. 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 E pra muitos casais, o esquentar é só na cama. Ah. Então, quando passa a discussão que fazem as pazes. Ah. Aí que tá tendo a dizer assim, de fazer o bem, não é bem do relacionamento. É. É bem pra noite. Na cama. É bem pra cama. Ah. E aí acaba sendo apenas um relacionamento temporal. Deixa eu entender, que eu tô tentando entender, né? Eu não sei se é isso. É um negócio difícil. Isso é uma matéria difícil, é uma matéria difícil. te prestar muita atenção na aula, que a gente não, a gente não, não aprende, né? Eh, então, quer dizer que pelo, pelo, pela lógica aí, tem mulheres que querem ter o negócio mais à noite, aí arrumam uma briga de dia. Bom, isso é ele que tá falando. É, foi, foi, não foi isso que ele falou, Nadia? Em alguns casos. Não, claro, sim. Eu, eu, eu vim agora ter que conversar. Agora tá, tá, complicou, rapaz. É, complicou. Porque pra mulher é o contrário. Ah. Mulher, ela tem que ser mais paparicada, tem que ser olhada, tem que ser admirada. Então, pra poder. Nessa tese aí, tá, é um equívoco. Acontecer. Ah. Não, o que ele colocou, acredito que sim, que possa acontecer, porque o ser humano é algo assim, de ponto de interrogação, né? É. Então, mas eu, eu, o que eu coloquei aqui, pastor, é que às vezes a mulher, ela necessita que o homem olhe pra ela de alguma maneira. Então, ela vai chamar a atenção desse homem. Ah. Talvez por uma briga, ou uma roupa, ou, ou uma atitude que ele não gosta, porque sabe que aí ele vai olhar pra ela e vai. Então, ele não reage, ele não faz nada, ela passa, vamos dar um exemplo, ela passa a roupa dele e queima. Aí ele diz, se miserável, queimou minha roupa. Ela diz, finalmente você olhou pra mim. E falou alguma coisa. É isso? É mais ou menos isso. Jesus toma conta. Esconda a roupa aí, galera. Eu, eu, eu li um livro. Ah. Que tinha uma frase muito interessante. Quem casa, casa pra fazer o outro feliz e não pra ser feliz. E isso, eu acho que é um grande problema hoje dentro do relacionamento. Ele diz aqui, ambos nos transformamos ao ponto de dizermos coisas um pro outro que acabam magoando. Ou seja, se você casou, você vai casar pra fazer outra pessoa feliz. E com a felicidade dela, vem a sua felicidade também. E esse é um grande fator que as pessoas acabam esquecendo dentro do relacionamento. E acabam dizendo assim, não, você sempre, você não olha pra mim, você não, não presta atenção nas coisas que eu tô fazendo. Você não, não tá nem aí pra aquilo que eu estou fazendo. Entendi. Quando na verdade, eu, eu acho que o interessante seria, isso é o combustível do mundo. A conversa, né? A conversa. Essa teoria da gente fazer o outro feliz e a gente fica feliz por fazer o outro feliz é muito vago. É? Pra mim, eu acho que tem que ser dos dois lados. Tem que ser dos dois lados. Ninguém pode amar e fazer só pra um lado. Isso não, nunca vai dar certo. Vai chegar uma hora que vai. Vai cansar. Você vai tirando água do poço e um dia esse poço seca. Então, você tem que dar e receber. Eu acho que é uma via de mão dupla. Ambos. Eu costumo dizer que cinquenta por cento da felicidade de um casamento tá na mão de um cônjuge. Os outros cinquenta por cento tá na mão do outro cônjuge. Então, é a junção dos cem por cento. Semear pra colher? Não é, não é essa a ideia aí que o pastor, que o bispo tá, tá falando? É isso que eu tô falando. Se há uma semeadura constante todos os dias, é impossível. É lógico que eles vêm de um relacionamento, independente das coisas que vieram no passado, quando chega a um ponto de um casamento, quando chega a um ponto de dizer, eu quero casar com você, eu quero me unir a você, a pessoa tá declarando bem, tá deixando bem claro, olha, eu vou abrir mão, não, daquilo que nós vivemos. As coisas que aconteceram no passado, passaram, não tem como. E quanto mais você cultiva amor, a tendência é você receber também amor. Não tem outro, não tem como. Sim, pastor, eu concordo, eu quero colocar o seguinte, que nem sempre o fato de ser um feliz, o outro seja feliz. Não, 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 não. Tem que haver a reciprocidade de ambos os lados pra que haja. Essa reciprocidade, ela é tratada todos os dias. Pra que haja realmente um casamento feliz, porque fazer o outro feliz e receber aquilo tá dando. Por isso que eu já comecei falando sobre a questão de primeira Coríntios, capítulo treze, que vem tratando sobre o amor. Sim, concordo. O que é o amor verdadeiro? O que é o amor genuíno? O que é o amor dentro do relacionamento? Pastor, eu não tô discordando, tô colocando aqui, a necessidade dos dois lados, não é só um dar. Não, não, é claro. Pode ser que no começo, um só renuncie, um só tente fazer o outro feliz, tente renunciar pelo outro, mas depois vai se equilibrando. Tem que haver isso. Se não acontecer, se não acontecer esse outro lado, é, significa que o outro lado não se importa com o outro cônjuge. Porque tem, tem às vezes o egoísmo. E aí a tendência é acontecer o pior no final. Você não acha que, que às vezes a pessoa, um dos cônjuges dos dois lados, ele não sabe, ou ela não sabe, o que que o outro gosta? Acontece. O que que o outro quer? Acontece. Como é que o outro se agrada? Como é que o outro se alegra? E exatamente por conta disso, às vezes a pessoa até tem uma boa intenção. Contei aqui uma vez, um ouvinte que, que telefonou aqui, contou pra gente uma história impressionante. Ela, ela, ela pegava o pão, cortava o pão, tá certo? E dava a beiradinha, sempre pro pro esposo, entendeu? Cortava a beiradinha, dava a beiradinha, ela ficava com o meio do pão, né? É, dava a beiradinha, dava a beiradinha, num final lá de um, num tempo, ele explodiu, explodiu. Ah, já não sei o que é lá, ou cê só me dá a beiradinha do pão. Ele disse, mas o que que cê não me falou logo a beiradinha do pão é a parte que eu mais gosto. Então, ela dava a parte que ela mais gostava pra ele e ele não gostava, porque ele detestava, sabe? Se tivesse trocado aí, deve cê não dá a parte do meio aí, que eu prefiro a parte do meio. Ah, que bom, que maravilha. Não, não falta isso, gente? Eu acho que essa aí é muito importante, isso que você acabou de falar agora, é fundamental, que é o diálogo. O que falta muitas das vezes dentro do relacionamento é o diálogo. E outra coisa, a mulher, às vezes, vê de forma, ou quase sempre, de forma diferente do homem. É mesmo? Então, é, porque ela tem, ela tem uma visão, o homem tem outro, tem, é, desejos diferentes, sentimentos diferentes, olhares diferentes. Então, eu preciso entender os olhares. Por exemplo, uma coisa boba, meu marido gosta do cabelo enrolado. Ah. Não é? Então, eu usei durante muito tempo. O dele ou o seu? O meu. O seu. Permanente no cabelo, muitos anos. Depois de um tempo, parei e continuei com o meu cabelo normal. A coisa de um mês atrás, ele falou assim, eu gosto tanto desse seu cabelo quando era assim, por que você não volta o teu cabelo assim. E aí, poxa, ele gosta. Eu hoje já não gosto muito, mas não dá tanto trabalho. Ah, mas... A corda sai, né? É o famoso acorde sai, não? Não, 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 na corda sai, não? Pelo contrário. É mais difícil? É. Você falou que não dá tanto trabalho? Não dá tanto trabalho assim. Você botou debaixo da água? Ah. É, 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 secou, passou um creme pra fixar e apertar, mas tem que secar ele fixando, senão ele fica, tá aqui todo durinho pra poder ele ficar. Ah. Ele gosta. Então, é, a gente faz... O dele é não, né? Não. Já foi, né? Ah. Menino, muito, né? Então, eu, eu, a gente quer fazer isso, eu quero, porque eu sei que ele gosta. E talvez em outra época... E, mas ele manifestou, esse é o ponto, né? Ele disse, chegou pra você e disse, olha, eu gosto assim. Assim como eu falo com ele também, marido, olha, eu gosto de você, amor, eu gosto assim. Então, a gente tem que conversar. Mas uma outra época, era difícil, porque eu sou um pouco exclusiva, ele é pacato. Então, eu, eu, nós precisamos chegar a um denominador comum realmente, de ceder, de renunciar, de se calar, pra que a gente realmente conviva bem. Hoje, convivemos muito bem. Você não acha que a pessoa... Mas justamente por causa disso. A pessoa espera que o outro mude. E o outro, e ele também fez. Exatamente. É uma reciprocidade. Mas você não acha que a pessoa espera que o outro mude, gente? Olha, é o seguinte, olha, se você não mudar, a pessoa, inclusive ora, o senhor muda ele, o senhor muda ela, não, não é mim. Eu, quando falo pra casais, eu dou esse testemunho com o meu marido do meu lado, da minha frente. Eu, durante muito tempo na minha vida, de joelho na minha cama, no chão ali, debruçada na minha cama, chorando, pedindo a Deus pra mudar o meu marido. Mas, durante bom tempo, um dia, audivelmente, eu ouvi. Mude você primeiro. Claro. Eu levei um susto. E aí, eu parei e comecei a chorar, mas não pelo que eu estava pedindo, mas pelo que eu ouvi. E aí, eu comecei um processo de mudança na minha vida com o Espírito Santo de Deus, mudando a minha... eu e Deus, no meu quarto. Cada ponto que ele falava, eu ia tratando. E muitos desses pontos, eu precisei voltar ao meu marido e pedir perdão pra ele. Olha, eu... Perdão, porque eu, naquele tempo, fiz isso e você estava certo. Então, teve um momento de reconciliação em relação ao reconhecimento e ao meu marido. Fez as pazes. Entendeu? Não, não é o fazer as pazes. Não, eu falei nada. Eu falei alguma coisa? Eu falei uma coisa. Você viu meu semblante, né? Eu acho que eu preciso de uma denúncia. Agora, aqui, eu ouvi te dizendo, gente, olha, como faço pra não mais magoar o meu esposo? Toda vez que discutimos, eu jogo na cara dele todos os defeitos que existem. Parece, são muitos, hein? Pelo jeito, como se eu fosse a certa. Aí, quando passa a discussão, eu me arrependo, vejo mal o que causei a ele, o que faço para mudar? Afinal, isso me faz muito mal, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Qual é a atitude adequada? A primeira coisa, ela reconhecer e pedir perdão ao marido dela. É uma atitude correta. A segunda coisa, antes de você magoar, para, fecha a sua boca, ou então põe a água na boca, ande até o copo d'água. Conta até dez. E não, pare, porque você está magoando o seu esposo, ou o seu esposo começa também a magoar você, e daqui um tempo mais, E acabam se esquecendo que palavras são... Vão estar tão machucadas, tão machucados, que não tem mais jeito. Palavras são sementes. E essas sagas não tem como. Jotar, eu gosto muito da tática do copo d'água. Você está sendo atacado por alguma ação, bota um copo d'água na boca, fica pelo menos uma hora com ele na boca, sem engolir. Não pode engolir. Sem engolir, dá terrível. Porque você vai ouvir, vai refletir, vai pensar. E às vezes, a palavra branda, desvio, furor. Isso é bíblico. Então, se você ataca... E é impressionante o que a Bíblia fala. A mulher sábia edifica. A mulher tem uma capacidade de dar um rumo ao casamento fantástico. Se a mulher tiver uma sabedoria para conduzir, para responder, para falar... Agora, passado, nunca se deve jogar na cara um do outro. Num diálogo, num diálogo, numa conversa, acho que é muito legal. Se jogou, como está falando aí, entre aspas, passado, na cara do outro, significa que não houve perdão. E aí não vai haver relacionamento. Não, não tem jeito. Eu acho que, enquanto a gente suscita passado no relacionamento, não tem como esse relacionamento ir para frente de forma saudável. O morto ainda não foi sepultado. Então, precisa do perdão. E perdão quer dizer liberar, tirar, tirar das costas o peso que está carregando. É lembrar do passado sem fazer feio. Se está lembrando, está trazendo o mesmo. Uma de nossas ouvintes por e-mail dizendo o seguinte, quando fala que o passado sempre volta nas brigas, é porque ainda não houve perdão. É preciso perdoar, parar de lançar palavras de morte dentro de casa. É necessário abrir mão de suas razões, controlar a língua. Existem mulheres que reclamam de tudo, mas também existem homens assim, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Estamos dos lados, é o casamento. Estamos dos lados, é verdade. Isso permite ser tratado todos os dias, né? Porque o casamento é uma relação diária, todos os dias. É vencer cada dia. Você sabe que me chamou atenção aqui? Hum. Diz que eles, eles se transformam e passam a ser pessoas irreconhecíveis. É. Eu não consigo nem imaginar. É a chapa esquenta. Já que eles esquenta, mas mesmo esquentando, eu acho que não dá para ser reconhecível. Mas irreconhecível. Não dá para se transformar. Não dizia, já que uma pessoa fala o que não falaria se tivesse lúcido. Mas, J.R. Entendeu? Age de uma forma, chuta o balde, bate na parede, quebra o prato. Em sã consciência, a pessoa não faria isso. Só faz isso quando o negócio vai esquentando. O que me traz aqui, mesmo a questão da nossa irmã, é que o meu questionamento, se só um casal, um casal que é cristão, isso é inadmissível, o se transformar para o mal. Então, há uma necessidade de permitir que o Espírito Santo domine, há uma necessidade de que haja uma santificação, porque mesmo irritado, mesmo zangado, não tem como se transformar para o mal. A pessoa que vive em santidade de vida, mesmo irritado, ele vai ter uma forma sábia de conduzir até mesmo a crise. E aí, pastor, eu vou completar a sua palavra dentro de uma palavra que eu sempre falo para os casais. Não tem como você ter comunhão com a sua esposa ou com os seus filhos se você não tem comunhão com Deus. Exatamente. Para mim, particularmente, quando eu li isso ontem, eu percebi e eu estou falando até de mim mesma, porque até eu chegar a ter comunhão com o meu esposo, eu entendi que faltava comunhão com o meu Deus. Então, precisa de comunhão com Deus para que vocês possam ter comunhão um com o outro, mesmo na discussão. Ouvinte dizendo aqui o seguinte, eu falo muito quando vejo fotos de ex dele no computador, mas nesse caso, e aí, companheiros, como é que lida com isso? Isso não é fácil, não, hein? Ela está dizendo aqui um aspecto dela, eu quero ver a sua opinião sobre esse assunto. Outro ouvinte aqui dizendo, ó, passo por isso com o meu esposo. Ele sempre me diz palavras duras e desrespeitosas. Fui conversar com ele. Sabe o que que ele disse para ela? Tem ideia? Tem noção? Passa pela sua cabeça? A Baixada está ligada na melhor. Foi isso que ele disse para ela? Para a Baixada. Pesquisa noventa e três. Ah, já pensou, Marcela, na hora de discussão, eu vou te dizer uma coisa que eu nunca te disse, o que? A Baixada está ligada na melhor. Não, eu estava rindo que o Pastor Ellison falou aqui assim, que ele disse, você é linda, eu pensei, ô, você é linda demais. Então, ô, Pastor, eu gosto do Pastor que o Pastor é otimista. A pesquisa de hoje é a seguinte, você costuma perder assim o controle na hora de uma discussão e fala palavras duras para magoar o outro, porque você sabe que vai magoar. Setenta e sete por cento dos nossos ouvintes afirmam que fazem isso. Setenta por cento dos nossos ouvintes pela internet na mesma linha dizendo que fazem sim. Você costuma perder o controle na hora de uma discussão e fala palavras duras para magoar o outro? Quero ver a sua opinião, hein, sua participação até agora, estamos aqui com mais de setenta por cento na internet, setenta, por telefone setenta e sete por cento dizer que sim, e sim, tá claro que a pessoa não pode entrar numa discussão, se perde o controle, não pode entrar numa discussão. Mas como é que lida com isso? Não é mole não, hein, não é fácil não, hein? Quero ver a sua opinião, a sua participação aqui do nosso debate noventa e três de hoje. De domingo a sexta, às onze da manhã, debate noventa e três, na noventa e três FM, na noventa e três FM. É muito bom nós estarmos juntos na noventa e três FM, essa é a rádio do povo de Deus e este é o seu debate noventa e três. na noventa e três FM. J.R. Vazes e o debate noventa e três. Olha aqui a nossa ouvinte dizendo, olha, ontem briguei com meu esposo e ele falou até em suicídio, porque eu falo coisas que o magoam, ou peço oração pelo nosso casamento, e ouvinte tem que tomar cuidado com isso, tem que ponderar no que fala, se já leva nesse nível aí, pelo amor de Deus. Ele tá muito machucado, muito ferido e talvez até com autoestima baixa. Ele precisa não só de ajuda psicológica, espiritual e ela também, porque ela tem que estar ajudando e não empurrando. E tem área mais sensível. É. Tem gente que não tem cuidado pra falar as coisas. Muita gente nas nossas igrejas estão com a autoestima destruída. Isso tem sido um problema gravíssimo. E há uma necessidade. Eu costumo dizer o seguinte, primeiro você tem que se amar pra amar o próximo. Ame a Deus, ame a você mesmo, ame o seu próximo. Se você não amar a Deus, não vai conseguir. E minha amada, vigia, porque você pode ser causadora de um caos muito grande. Ouvinte dizendo, passo por isso com o meu marido. Ele sempre me diz palavras duras e desrespeitosas. Fui conversar com ele. Sabe o que ele disse? Você tem que aguentar. Só sabe ficar magoadinha. Nem parece que é crente. Perguntei se ele se arrependia. Ele disse que não. E disse mais, se te desrespeitei, tá desrespeitado. meu esposo ainda disse que na Bíblia, muitos sofreram com palavras duras e que o mundo não é justo. Eu não tô aguentando mais isso não. Diz aqui a nossa querida ouvinte, chocada, conforme ela mesma se expressa no seu e-mail. Complicado, hein, companheiro? Muito difícil demais. Parece que ele é crente pelo... Ou frequenta, porque diz a Bíblia, Pelo comportamento, não, né? É, pelo comportamento, não. Mas ele cita a Bíblia. Pelo menos frequenta a igreja. E até fala. Mas até o diabo conhece a Bíblia, né? É, o problema todo é que a gente tem uma visão muito errada de casamento, muito errada de submissão, muito errada de domínio. E enquanto essa posição errônea acontecer, continuar acontecendo dentro das igrejas e dentro dos relacionamentos, nós vamos ver isso aí acontecendo. O marido desrespeitando a mulher, desonrando a mulher, falando palavras duras e achando que ela tem que aguentar porque ele que manda, ele que ir... Enquanto, na verdade, isso aí é autoritarismo, nunca foi autoridade espiritual. Até porque um casamento, pra mim, existe um tripé que é respeito, eu escrevi aqui pra não esquecer, respeito, admiração ao outro e diálogo. Se não houver isso, não existe casamento. Não existe comunhão. Não existe união. Joté, dizer pra esse marido, se tiver nos ouvindo, será muito bom, que pra ele ler Efésios capítulo 5, porque o marido que ama a sua esposa faz como Cristo, doa-se por ela. Então a gente fez esse machismo, esse entendimento que a mulher é submissa ao homem, por isso o homem pode fazer o que quiser com relação... Isso é antibíblico. O amor é dar, receber também, mas é dar. Então tem que ter o respeito. Acabou o respeito, é um crime para dizer. Falir do casamento. Primeiro Coríntios, primeira carta aos Coríntios 11, de versículo 11, 12, diz assim, No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher provei do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Se provém de Deus, nós não podemos fazer o que a gente está vendo aqui. O que a gente acha que deve ser. Ou o que deve ser destratar, desrespeitar, magoar, ferir, machucar, destruir, jamais. Por isso que eu... Outro dia eu estava lendo um livro, não sei se alguém chegou a ver, Ah, que bom se ele soubesse de uma pastora prebiteriana também. Ah, que bom se ela soubesse. Coisas que, na verdade, o homem acaba fazendo, sem muitas das vezes nem perceber, e a mulher acaba fazendo, e ambos se machucando, no natural. É por isso que eu estou falando que o casamento tem que ser um tratamento, uma renovação, todos os dias. Quando a Bíblia toca nesse assunto de renovação de mente, desse tratamento da mente, para que a gente possa suplementar a boa, agradável e perfeita vontade que vem de Deus, o casamento provei de Deus, e é para abençoar, na verdade, ambos. E você vê que isso aí é uma estratégia diabólica, para falir com a família, com o casamento hétero, para destruir isso aí. Agora, companheiros, brigas acontecem, desentendimentos acontecem, não é? Não podemos dizer que, olha, aquele casamento ali é um mar de rosas, entendeu? Aquele casamento ali não tem nada, são dois, é de cera, é de cera, que eles vivem uma fantasia, não é verdade? Quer dizer, desentendimento, pode acontecer, por exemplo, um ouvinte nosso, ele diz aqui, os desentendimentos, eles são normais. Ele cita aqui o texto de Atos 15, eu vou ler o ponto aqui para o nosso ouvinte entender, que até os apóstolos se desentendiam, mas depois eles voltavam e eles se entendiam. Entendiam e cresciam. E cresciam. Então, o texto que ele se refere é a questão da separação entre Paulo e Barnabé. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, isso pode acontecer. Não estou falando de separação casal aqui, é separação de companheiros, missionários. E Deus tinha um projeto extraordinário acima de todas essas coisas aqui. O fato é que este problema, ele não permaneceu. As coisas se acertaram. ou eles acertaram as coisas, pela graça de Deus. Não esperaram. Com o tempo se resolve. Não vai nessa de tempo se resolve, não. Porque quando você está com dor, você não diz isso, não. Tem que operar. Com o tempo resolve. Vai? Vai nessa. Está com o pé aí inchado. Com o pé resolve. Com o pé resolve. Com o tempo resolve. Vai que é isso, resolve. A gente sabe que não resolve, né? Mas aí tem habilidade. Muito bem. Outro ouvinte aqui dizendo, devemos ser felizes antes de casar, porque casamento nem sempre traz a felicidade para duas pessoas de pensamentos tão diferentes, diz aqui o nosso outro querido ouvinte. É normal querer sair vitorioso de uma briga, mesmo que a briga seja com alguém que amamos muito? É normal? Não. Não. Normal não é, gente? Não. Não, peraí, gente. Não é ideal. Eu acho que ninguém quer perder. A verdade é essa. Olha só. Eu estou mais... Eu acho que ninguém quer perder. Eu acho que você pode renunciar. Você achou que está errado, mas normal, não é não? Querer? Deixa eu falar aqui, meu pensamento. Não vejo como normal pela seguinte razão. São duas pessoas que se amam e elas vão entender que a felicidade é de ambos. Por isso que eu coloco aqui, do não é dentro dessa visão. Entendi, mas você vai dizer o seguinte, que não é adequado não é o ideal, não poderia acontecer, mas o normal, está na natureza humana. Sim. Está na natureza humana. De certa forma, sim. É. Cada um quer, o copo está aqui, não? O copo fica bem aqui, não? Até o final tem que estar aqui. E ninguém quer. E a pessoa herda isso aí, olha, a minha mãe sempre botou o copo aqui. É. Minha mãe lava o copo é o seguinte. E os filhos estão vendo isso? Ela vira aqui e faz assim com o copo. Não, mas na minha casa a gente coloca o copo depois que lava de boca pra cima. E a outra diz assim, peraí, e o mosquito? Mas que mosquito? Não, se o mosquito aparecer, mas que mosquito? Tem algum mosquito. Mas quem manda então? Quem manda na cozinha? Quem manda aqui? Quem provém a casa? Aí começa a discussão boba. Bom, é normal, então, normal não poderia ser, né? Mas que acontece, acontece. Pro lado humano. Por causa do ser humano. O que que o descontrole em uma discussão pode causar a um relacionamento? Tá descontrolado. Ela tá descontrolada. O que que faz quando ela tá descontrolada ou quando ele tá descontrolado? feridas que vão afetar completamente esse relacionamento e pode gerar até mesmo o fim do relacionamento. Porque você vai chegando a um nível, como a gente ouviu ainda pouco aqui no testemunho, de pensar em suicídio. É uma forma de fim de um relacionamento. Porque a pessoa, na verdade, ela não quer o divórcio. Essa questão do divórcio, pra gente, às vezes, é uma matéria muito complicada da gente se tratar. Mas, às vezes, chega a isso justamente pelas feridas proporcionadas e não curadas. Então, a recomendação, procurar alguém da área de terapia, o seu pastor, alguém que possa ajudar a ambos. Porque ninguém erra sozinho. É possível até mesmo essa pessoa que fere com palavras e seja também já num clima máximo pra suportar e aí descarrega. Ninguém discute sozinho. É a noite do descarrega. Não é? A pessoa vai descarrega. Fala, fala pro outro tudo que tava acumulado, não é? Mas, olha, o que pode acontecer, realmente, é isso que o pastor falou, é uma separação e a pessoa depois, o outro pede a separação e ela não entende. Mas por que que nós vamos nos separar? Nós nos damos tão bem. Nos amamos tanto. Mas, olha, durante não sei quantos anos construíram um relacionamento sobre discussão, de tanta coisa ruim e que de repente vão se separar e eles não entendem por quê. E esses problemas podem gerar, na verdade, essas discussões podem gerar problema nos filhos. Exatamente. Exatamente. De ficar um muro sobre a rocha. Não a casa, mas de ficar um muro. Um muro. E aí não tem, não tem, eu fiquei tão impressionado com essa história toda porque aparece aqui pelo e-mail, são duas pessoas boas. Parece pelo menos, são duas pessoas boas. Duas pessoas boas que se dão muito bem quando não entram em determinados assuntos. Só eles sabem quais são esses assuntos, quais são os temas, o que que mexe mais. Cada família tem o seu, o seu cheiro. A família tem o seu ritmo. E ali naquela casa as pessoas sabem que determinados assuntos são mais sensíveis que que outros. Numa hora de briga, pontualmente, intencionalmente, alguém pode pegar exatamente isso pra poder atingir o outro. Se faz isso, olha bem, meu ouvinte, meu ouvinte, se faz isso, faz errado porque você tá tocando na ferida que mexe com outra coisa, tá dando direito ao outro. Ah, mas ela que faz, cê vai dar o troco? Não vai dar o troco. É como jogar uma gasolina no fogo, né? Uai, não é? Cê vai dar o troco, vai ser aquele esquema, quer dizer, um bate pra cá, outro bate pra lá, vai acabar quando isso aí? Vai acabar como? Incêndio? Cê tá criando um ambiente que depois não adianta dizer ah, eu não queria que ficasse assim, ah, eu tô com muita dó, que pena que isso aconteceu, mas vai fazer o quê? Depois dessa briga toda. Olha, se foi ele que escreveu e o homem geralmente é mais racional, né? Pensa mais, assassina mais. Então, eu acho que você podia parar a partir de você. Deixa ela perceber que você já não tá mais junto com ela na discussão. Vou tentar buscar esse desenvolvimento no relacionamento na conversa. E aí, em vez de você discutir, fica quieto, ouve. De repente, quem sabe, você pode mudar essa situação com uma única atitude de uma única vez parar pra ouvir. De repente, ela sente a necessidade de falar. Exatamente. Mas essa coisa da carência... Porque ele não tá ganhando, ele tá perdendo. Nadia, eles estão perdendo. Quando você falou que é a respeito dessa necessidade, por exemplo, um ouvinte nosso aqui diz, eu sou noivo há dois anos. E ultimamente, eu e meu noivo temos brigado muito. Eu sinto que o magoo com as minhas palavras. Mas, às vezes, diz ela, às vezes, brigo pra que ele me dê mais atenção. Olha aí. Agora, o que que eu faço para parar com essas brigas e futuramente ter um bom casamento, diz a nossa ouvinte? Porque ela está justificando. Ela tá dizendo o seguinte, olha, eu brigo com ele porque ele não me dá atenção. Será que é isso? Eu agradeço dessa ouvinte ter escrito, porque é uma realidade que a gente encontra. Agora, não brigue não. Sabe por quê? Porque tem homem que a atenção dele é diferente. Ele dá atenção de outra forma. A mulher é normal. Ela gosta de ser paparicada pelo marido. Ela quer o tempo todo o marido do lado. Ela quer conversar com o marido o tempo todo. Ela quer mostrar ao marido alguma coisa que fez ou que aconteceu. E que quer, né? E que quer. Na hora que ela quer. Na hora que ela quer. E ela tem essa necessidade o dia inteiro. Mas acontece que não é do jeito dela, da forma dela. Ele tem outra forma. e eles dois precisam, então, se ela entende isso, ela precisa, então, conversar com ele sem brigar e falar com ele que ela faz isso porque está chamando a atenção dele. Então, a partir daquele momento ela não vai fazer mais. Exatamente. E, de repente, ela está chamando a atenção por um momento dela. Mas ele a ama, ele quer realmente estar com ela. E a questão é a seguinte, às vezes, a mulher discute tanto por certas coisas para chamar a atenção do marido que o marido prefere nem chegar em casa. Mas não seria mais lógico de chamar a atenção dele assim, de outra forma em vez de arrumar briga? Sim, para de arrumar briga, mas, de repente, ah, mas eu já conversei, eu já dialoguei, eu falei para ele que eu gosto assim, que eu gosto dessa maneira, mas ele não atende. Ele diz que ele é assim, que ele não vai mudar. Então, ou ela aceita isso e muda a forma dela para ver acontecer. Agora, essa menina é noiva. É noiva. Quer dizer, é noiva. Se o camarada não dá bola para ela, ela é noiva, ela não vai dar bola para ela de jeito nenhum. Jamais. Mas já está... Deixa eu colocar aqui, às vezes, a questão de não dar bola é até um pouco exagerada da nossa parte. Porque, às vezes, a forma que ele tem de demonstrar o carinho não é ficar com aquela amelação, não é ficar com aquela coisa toda. Às vezes, e aí eu concordo muito com a nossa irmã aqui, ela talvez precise mudar a forma até mesmo de atrair o noivo. Eu não estou dizendo que, agora, casar com esta visão que ela está tendo hoje de que quer ele aqui e ele não vai estar, aí está sendo a dominadora. E aí, ela não vai conseguir. E o que vai gerar isso no casamento? O desfazimento do casamento. Eu, em um debate aqui, eu dei um testemunho e é pequenininho, é rápido. Eu queria sempre, há um tempo atrás, a atenção do meu marido numa certa hora. E todas as mulheres querem. Quarta-feira, 21h50. Na hora do jogo. Ah, entendi. Olha bem, viu? E aí, um dia, eu já falei isso aqui, e isso deu tanto resultado que as pessoas que já ouviram e já mudaram a atitude, foi ótimo. Eu vou tornar a falar. Eu queria o horário, esse horário, para mim. Espera aí, eu pensei, não. Esse horário, ele não vai ser meu jamais. O marido gosta de ver o jogo de futebol, ele quer ver. Então, o que que eu fiz? Ele gosta muito de um café. Eu peguei um cafezinho, fiz um cafezinho com canela, como ele gosta, botei uns biscoitinhos doces, uns negocinhos, ali para ele beliscar, botei na bandeja, e fui lá e levei. E ele olhou, falou assim, ai, que ótimo, um cafezinho, poxa. Aí ele tomava o café, eu do lado dele. Ele tomava o café, viu o jogo, nossa, esse cafezinho está gostoso. Mas está, ele começou a conversar comigo, e nós, eu passei a ver o jogo com ele, e todas as vezes que tem jogo, seja de tarde, de noite, estou lá junto com ele, quando não é um cafezinho, dependendo do horário, é um suco, é alguma, alguma outra coisa. está vendo? Então, não adianta, você vai querer, esse horário, do jogo para você, é, da murro em ponto de faca, como falam, falam isso, falam isso, não sei como é que é isso, não, mas falam isso, Deus me lembro. Mas deve, mas não é. Mas é, então está aí, sabedoria para lidar com um assunto como esse, certas batalhas, certas batalhas, a pessoa tem que saber vencer, nem sempre a estratégia que você está usando, é a melhor, se não está ganhando, reveja a sua estratégia, é melhor para os dois, né? Você sabe o que eu ganhei hoje com isso? Olha aí. Quando eu estou vendo algum programa específico, ele sabe que eu gosto, de ver, ou estou estudando, preparando alguma mensagem, alguma coisa assim, ele vai lá e faz a mesma coisa, J.R., ele faz o cafezinho, ele faz o suco, ele bota na bandeja e leva lá para mim, ele faz exatamente a mesma coisa, nunca pedi. dá, ainda faz as pazes, aqui ouvinte dizendo, olha, sou casado há pouco mais de um ano, e vivo brigando com meu esposo, por motivos bobos, não consigo me controlar, diz a nossa ouvinte, outro ouvinte dizendo, toda vez que discutimos, meu marido vai embora para a casa da mãe, eu não aguento mais isso, compartilha, nossa querida ouvinte, é fato que muitas mães erram ao acolher talvez o erro seja principal é necessário que a pessoa pare para pensar, pelo amor de Deus tem certas fases na vida que isso até é compreensível, agora a pessoa casou a pessoa, ela mora ali brigar e sair de casa para a casa da mãe isso é uma situação extrema, acabou o relacionamento você não tem para onde ir tudo bem, agora vai, volta perde a credibilidade meu brother se não dá, ninguém acredita em você mais porque a mãe acaba sendo um grande fator para a separação vamos colocar agora nesse início de relacionamento de casamento, a pessoa casou tem aquele dito, quem casa quer casa casou, foi para a sua casa aí qualquer situação que surge vou para a casa da minha mãe aí chega na casa da mãe, a mãe fica aqui comigo e a tendência de chegar na casa da mãe é falar mal da mulher e aí a mãe também dá apoio aquela desgraçada miserável por favor, se seu filho chegou na sua casa fala para ele, volte para a sua casa para resolver o seu problema com a sua esposa e não aceite muito bem, aqui outros ouvintes compartilhando com a gente a sua opinião e alguns contando a sua experiência ainda não sou casada mas de tanto ver casamentos destruídos resolvi aprender e me preparar antes acabei de ler um livro ótimo acredito que deveria ser obrigatório a todos conto aqui a nossa querida ouvinte é isso mesmo, se preparando a pessoa tem que entrar num negócio desse pronto, cometo esses erros outro ouvinte, quase sempre no meu relacionamento, realmente depois que passa a briga paro para pensar naquilo que foi dito e na grande maioria tudo que foi dito não era necessário aí vem o arrependimento mas já magoei aquele que amo estremeci meu relacionamento só Deus para nos dar sabedoria para lidar com esses acontecimentos aqui um ouvinte outra querida ouvinte dizendo eu e meu esposo brigamos demais por quase tudo principalmente quando ele está com bebida e muitas vezes nos magoamos ele é muito grosseiro me ofende com palavrões e falta de respeito quando chega no outro dia age como se nada tivesse acontecido se comum também parece que nada aconteceu ou ficamos tempos sem nos falarmos dentro de casa isso me faz muito mal conta nosso ouvinte outro ouvinte dizendo olha antes de tudo orar antes de uma conversa séria já vi isso em relacionamento inclusive no meu e Deus colocava as palavras certas outro ouvinte ele falou se dá bem a Bíblia diz que o verdadeiro amor é paciente acho que nesse caso é falta de amor e sabedoria de Deus outro ouvinte eu sei que erro pois eu me iro com facilidade peço a Deus que venha a me libertar diz outro querido ouvinte aqui eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência a responsabilidade pesa sobre cada um de nós ouvimos aqui diversas reflexões sobre esse assunto observamos o quanto é importante a conversa o diálogo a palavra a palavra branda a resposta branda a habilidade para poder conversar na hora certa nem sempre a hora que você quer conversar é hora certa pode até dizer mas nunca chega essa bendita hora certa tem gente que enrola mesmo é fato mas com habilidade com sabedoria acima de tudo com muita oração ore invista mais tempo em oração e menos tempo em falação quem sabe se crie com mais tempo em oração a falação seja um pouco mais sábia e sendo uma falação mais sábia tanto da sua parte quanto da parte dele ou dela do seu cônjuge vocês consigam chegar a um equilíbrio e a paz dentro de casa se é um lugar que precisa haver paz e harmonia é dentro de casa pesquisa noventa e três a pergunta foi você costuma perder o controle na hora de uma discussão e fala palavras duras pra magoar o outro a gente começou com setenta e sete por cento dos nossos ouvintes afirmando que sim e agora a gente encerra com oitenta e dois por cento também afirmando que sim quero agradecer a paz vazão dos nossos queridos ouvintes sempre todos eles com a gente aqui dando a sua opinião né Marcela Bassa aqui por exemplo pela internet cai um pontinho sessenta e nove por cento tem muita gente muita gente que fala fala aí pra magoar o outro fala demais a pessoa acelera tem gente que acelera que é uma maravilha aí fala um monte de coisa magoa fere o outro não é mole não muita gente aí então é necessário que haja aí todo esse equilíbrio né tá claro que o pessoal precisa de equilíbrio não é isso porque se não tiver esse equilíbrio as coisas vão se complicar muito mais porque a maioria revela que não tem controle fechou? fechou maravilha obrigado Marcela Barços pela sua participação no nosso debate noventa e três de hoje minha gente de domingo a sexta às onze da manhã debate noventa e três na noventa e três FM na noventa e três FM outro ouvinte dizendo o texto de primeiro aos coríntios onze vinte e sete diz assim por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do senhor o que que é comer a santa ceia indignamente quais os perigos que corra ao participar da ceia dessa forma porque não são todas as pessoas que podem participar da ceia existe alguma situação em que não devo tomar a santa ceia que pensa você sobre esse assunto hein você você costuma deixar e tomar a santa ceia quando não se sente preparado cá entre nós hein fala aqui não tô bom hoje pra tomar ceia cê cê larga o culto sai do culto mata o culto pra não estar na hora da santa ceia será que isso é certo hein que que cê acha hein já te aconteceu isso é a nossa pesquisa noventa e três já já no ar com você aqui na noventa e três FM pastor Elisson obrigado um grande abraço meu irmãozão obrigado Jaterra nossos ouvintes eu quero mandar um grande abraço pra Heradir e Vânia fizeram vinte e cinco anos de casados estão lá em Monte Alto né de Sacoarema Deus abençoe vocês a sua família com as duas filhas um abraço a todos a Pico Santa Cruz a qual estou de férias maravilha Deus abençoe meu irmãozão bispo Maurílio obrigado um abraço querido obrigado Jaterra quero agradecer a todos aqui da noventa e três também agradecer por estar comigo por visitar o Luiz Soares o André Silva e te fazer um convite você que tá nos ouvindo agora hoje à noite começa lá na igreja uma conferência de curas e milagres às dezenove horas lá na comunidade evangélica centro de adoração profética ali na rua Tenente H3 de Albuquerque um meão nova cidade de Nópolis perto do supermercado Pichão se quiser saber mais cê pode entrar no meu Facebook bispo Maurílio Luiz Deus abençoe a todos pastora Nadiege obrigado um abraço obrigada JTR deixo um abraço a todos nossos ouvintes e também indico aos casais a leitura do livro Maldição Nunca Mais que trata sobre a comunhão do jardim familiar do jardim com Deus a autora sou eu mesmo muito bem eu tô indicando porque realmente é uma bênção e muitos casais têm sido realmente tratados pelo senhor através da leitura desse livro muito obrigado a toda a nossa equipe a Marcela Bastos Luciana Vasconcelos e a nossa querida Patrícia Petty Girl também a Letícia Roseno Fabiano Fernandes Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina a popularíssima Catita voltamos amanhã com a graça de Deus a partir das onze horas da manhã pra mais uma super edição do nosso debate noventa e três nós vamos orar juntos vou pedir ao pastor Ellison por gentileza que ore conosco vamos apresentar a vida dos nossos amados ouvintes o tema de hoje diante de Deus em oração assim como vamos orar pelos enfermos e enlutados como temos feito todos os dias em nome de Jesus Deus queremos rogar a ti nesta hora uma forma muito especial por cada família muito especialmente essas famílias que nos ouvem que estão em crise que afeta a relação conjugal a relação familiar e acima de tudo a relação contigo dá ao Deus que haja um grande avivamento na família agora que haja perdão que haja amor que haja diálogo que haja compreensão e que acima de tudo o teu nome seja exaltado em nossas casas toma conta da cidade do Rio de Janeiro toma conta desta emissora do JR toda equipe do debate tem abençoado nossas vidas diariamente toma conta senhor de todos nós é a nossa oração em nome de cristo amém Deus te abençoe e Amém.